PEDE BOCA Se a concorre se atapolada, eu quero que se exploda PEDE BOCA Se a concorre se atapolada, eu quero que se exploda PEDE BOCA A borda do estênio em coração de Jesus, sacode a porra toda PEDE BOCA Escuta o papo que eu vou te mandar Você só vai dar play depois que o estênio para de tocar Os comércio passa mal, a concorrência passa mal Com a montana do estênio e a equipe só legal No encontro na lagoa, ninguém entende nada Estênio rouba a cena e te atropela tipo um sem bala Tá assustado? Tá com medo? Não fica assim não, porque isso é só o começo Tá assustado? Tá com medo? Não fica assim não Porque isso é só o começo PEDE BOCA PEDE BOCA PEDE BOCA PEDE BOCA PEDE BOCA A montana onde toca incomoda todo mundo PEDE BOCA 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 Se a concorrência tá bolada Eu quero que isso exploda PEDE BOCA 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 Tchau, tchau.